Oi pessoal, eu sou a Alessandra Nilo, sou coordenadora-geral da Gestos e vi compartilhar com vocês uma preocupação. Nós acabamos de mapear que na instituição, entre os serviços que são oferecidos às pessoas que vivem com HIV AIDS, e assessoria jurídica, assistência social e psicologia, que nós temos hoje 120 pessoas que estão em uma situação de total insegurança alimentar. Se tem uma coisa que a gente aprendeu nesses 27 anos atuando contra a epidemia do HIV AIDS no Brasil, é que não dá para falar em prevenção quando as pessoas estão com fome. Essas pessoas que nós atendemos são extremamente pobres, e elas têm nome, elas têm rosto, algumas têm endereço, porque várias não têm uma situação de moradia permanente, mas elas têm, sobretudo, uma história, uma história de vida muito dura, e que não precisa ser agravada ainda mais nessa situação que a gente vive agora com o coronavírus. Então, elas também têm o direito de praticar o distanciamento social, mas elas precisam da nossa ajuda nesse momento para fazer isso. Obrigado. Obrigado.